A Avenida Ulisses Guimarães passava a dar uma hora da tarde quando o acidente aconteceu. O trânsito, inclusive, no sentido que vem Calcaia Fortaleza está lento, exatamente por conta do acidente. A gente observa que a fiação acabou ficando comprometida porque o poste acabou sendo levado por esse ônibus. A gente vai atravessar aqui com cuidado para o outro lado. Observa também que as equipes da Companhia de Energia já estão no local para, obviamente, tentar desligar, na verdade, a energia elétrica para evitar que um acidente maior aconteça. A gente vai observar nas imagens do Giliard de Souza que o ônibus que vinha no sentido Calcaia Fortaleza, ele, nesse ponto aqui, acabou desviando e entrando nesse muro aqui, olha, levando o poste, né? O que a gente está vendo que levou o poste e acabou entrando o muro adentro. A gente tem a informação que, possivelmente, esse buraco aqui que a gente vai mostrar agora, Giliard, olha, Esse buraco aqui pode ter sido o causador desse acidente. Essas são as informações preliminares que a gente está colhendo aqui no local, olha. Uma situação bastante delicada. A informação que nós temos é que dentro do ônibus viriam pessoas que estavam indo para o colégio, outras que seguiam para o trabalho, ou seja, o ônibus estava lotado. Felizmente, um acidente mais grave aqui não aconteceu porque nenhum dos passageiros e nem motorista nem cobrador saíram feridos nessa história que nós estamos contando. A gente vai observar aqui, gente, olha, que as avarias são bastante grandes. Isso aqui, olha, tanto no ônibus quanto no entorno, na verdade. A senhora é moradora aqui da região? Eu vi tudo. Eu estava com a minha filha ali esperando o ônibus, quando vi a zoada e... Foi aí, ele tentou, não foi culpa do motorista, foi só por causa desses buracos aqui. Que aqui nessa avenida é tudo cheio de buracos. É todo tempo acontecendo acidente, ninguém liga para a gente. É todo tempo desse jeito. Semana por semana é acidente aqui. Por conta desses buracos? Por conta dos buracos aqui, nessa avenida aqui. É um terror, tem que botar, tem que ver, tem que olhar para a gente, tem que botar um sinal, porque é muita criança vindo do colégio, é muita criança indo para o colégio lá do... Do outro lado da bar, são muitos alunos, bichinho, tudo nervoso, por conta dos buracos da avenida, mulher. Ou seja, se não tivesse esse buraco, não tinha chegado? Não tinha acontecido, nunca aconteceu, só por causa desse buraco aqui. Agora a gente está sem luz, agora a gente está sem água, tudo por conta do acidente, por causa dos buracos. Olha, infelizmente esse acidente não teve consequências mais graves. Cidadão, o senhor é a pessoa que estava conduzindo o ônibus? Não, não, eu sou motorejo da empresa, mas eu não estava conduzindo o ônibus. Não era o senhor? Não era o senhor. Me diga uma coisa, o que o seu colega de profissão relatou para o senhor a respeito do acidente? Que esse buraco aqui tem mais ou menos um metro de fundura, e o ônibus caiu dentro e... Perdeu o controle? Perdeu o controle, que é quase um metro, quase o pneu dianteiro todo. Ele chegou a relatar para o senhor mais ou menos quantas pessoas estavam dentro do transporte? Não, não, não chegou não. Agora, felizmente, a gente não teve aí um acidente mais grave. Mais grave, é. Graças a Deus não teve vítima nenhuma, né? A causa todinha foi esse buraco. Era muito aluno do liceu. É, tinha muito aluno do liceu. Olha, tá aí, ó. Aí é residência onde o ônibus é? É uma residência. Também ninguém ferido? Ninguém ferido. A gente vai só confirmar aqui. Amigo, amigo, tá desligada a energia? Tá desligada a energia? É, né? Olha, a energia tá desligada, ele orienta pra gente dos riscos. A gente vai passar aqui do outro lado, né? Com cuidado devido, mas a gente vai passar aqui do outro lado, ó. Pra mostrar aqui exatamente por onde o ônibus acabou entrando, né? Nesse ponto aqui. Olha, aqui acabou arrastando o posto. Pessoal, vocês são moradores aqui da casa? Eu sou o dono. O senhor é o dono? Posso dar uma palavrinha rápida com o senhor? Diga. Me diga uma coisa aí, imagina o tamanho do susto, você vendo um ônibus desse entrando no seu muro. É, agora o problema todo aí é Cagesse. Hoje pela manhã, aquele buraco ali, ele começou a jogar água. A minha cunhada ligou, minha esposa ligou. Eles ficam aquela... Não, nós temos depois do resisto, 24 ou 48 horas pra fazer. O ônibus vinha, ia parar lá aqui. Na parada, que é uma parada, né? É, que é uma parada. Caiu no buraco, desgovernou assim, entrou aqui em casa. Agora, pelo que a gente tá ouvindo de relatos aí, tanto de pessoas que moram aqui na região, quanto dos profissionais que trabalham aqui, que esse buraco, ele é um buraco fundo. É um buraco, inclusive, viciado, que eles já fizeram vários concertos aí, nunca dá certo. Nunca deu jeito. Nunca dá jeito. Ou seja, o senhor falou que uma parente do senhor ligou, pediram pra esperar 24 horas. A minha esposa. E 24 horas foi o tempo pra acontecer esse acidente aqui. Menos de 24, porque isso começou... Nós notamos esse jogo d'água pelas 6 horas da manhã. E já de pronto informaram? Assim que nós vimos, informamos. Mas, infelizmente... Nada. É. E, infelizmente, a gente agradece aqui a atenção do cidadão, felizmente, ficaram aí só os prejuízos materiais. Nenhuma vítima, graças a Deus, né? Agora, ficam também outros prejuízos. A falta d'água, a falta de energia. E o trabalho agora é restabelecer a energia e, obviamente, pedir a Cagesse que venha solucionar esse problema desse buraco aí, que é um buraco segundo as pessoas que moram em trabalho por aqui, é um buraco profundo. E que, exatamente por conta desse buraco, no meio da via, que o ônibus que faz a linha Icaraí-Fortaleza acabou perdendo o controle e invadindo essa residência aqui na Avenida Ulisses Guimarães. Obrigado. 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 Obrigado.